Fala galera, Skyhunter na área, trazendo pra vocês mais um vídeo de One Punch Man Road to Hero 2.0 Galera, estamos aqui pra chegar uma nova atualização galera, essa atualização aqui deve estar chegando aí pra gente No caso, tá prevista pro dia 15 né, de 2 às 4 da manhã galera, eu vou estar postando esse vídeo na parte da manhã No caso do dia 15, então provavelmente a atualização já deve estar aí pra gente Então eu vou estar mostrando aqui no caso as atualizações que vão chegar no game E como tá agora, principalmente a questão do Boros aí que tá bem... Tá uma mudança bem grande aí galera, fica de olho aqui na atualização pra vocês verem só Mas enfim, já senta o dedo no like aí, não esquece não galera, é muito importante pra ajudar o canal aí Deixa o like aí se você tá curtindo o One Punch Man Road to Hero 2.0 Se você não é inscrito, se inscreva no canal e ativa todas as notificações Que é muito importante galera, pra vocês não perderem nenhuma atualização, nenhuma informação nova, nenhum vídeo Enfim, nada aqui do canal, porque quando tá ativado todas as notificações, tudo vai chegar pra vocês aí Enfim, na descrição aí tem alguns canais parceiros galera, e tem minhas redes sociais, depois acessa lá Mas enfim, vamos agora aqui para o One Punch Man Road to Hero A atualização galera, vamos lá Vai ser das 2 da manhã às 4 O tempo de manutenção pode variar durante esse período, não será possível conectar-se ao jogo Não conecte-se ao jogo nesse período galera, muito importante essa dica Pra não ter nenhum problema, entendeu? Aí com essa atualização aí acabar danificando aí o seu game Após a manutenção, é necessário que os jogadores acessem suas lojas de aplicativo Para a atualização galera, olha o que ele tá falando aqui Você vai ter que ir na Play Store pra poder fazer essa atualização galera Muito importante isso aí Provavelmente não vai ser automático, a gente vai ter que pegar e entrar na Play Store e atualizar Vamos lá Reforja de equipamento galera, olha esse aqui Muito legal Os jogadores podem usar itens para reforjar equipamento lendário E acima e mudar seu tipo Por exemplo, você pega um equipamento lendário aí de... dourado né, lendário é dourado galera Só pra você ficar sabendo Abaixo disso é roxo é épico Lendário aí é um equipamento dourado que veio, sei lá Para personagem desarmado, seu personagem é psíquico Aí você tava assim perdendo aquela porcentagem de 25% né De equipamento a mais né, nos ganhos do equipamento Nesse caso aqui você vai poder fazer... reforjar esse equipamento Pra ele se tornar provavelmente aí um equipamento que vai te dar um ganho bem maior galera Muito top aí, só acima de lendário é claro Vamos lá, pacote de reforja de equipamento Um pacote limitado de reforja de... o que? Olha eu errando tudo aqui galera, caraca Um pacote limitado de reforja e um pacote semanal Podem ser comprados pelos jogadores que possam... Para que possam reforjar com mais facilidade Ah tá, isso aqui deve ser galera, pago provavelmente aí Acredito eu que seja pago né Um pacote limitado Mas pode ser que também seja um pacote aí talvez de graça Pra gente pegar aí um diário e outro semanal Pode ser também galera, nada confirmado Isso a gente vai estar vendo aí com certeza Mas vamos seguindo aqui né Otimização Vamos lá Ajustes de equilíbrio de personagens galera Olha isso aqui que apelação O especial de Boros Lançamento meteórico Passa a atingir todos os inimigos Como se já não fosse forte o suficiente Aquela porcaria daquele golpe lá Do Boros Agora eles querem botar pra atingir todos os inimigos Não sei se vocês vão diminuir isso aí Vamos dar uma olhada aqui ó Ataque o inimigo à frente Causando 240 do ataque de dano A este e 190% aos demais Ah tá, ataca o inimigo à frente Causando 240 de dano Mesmo assim é muita coisa 190 aos demais é muita coisa galera Muita coisa mesmo Todo o dano do lançamento meteórico Ignora a defesa do alvo Galera, ignora a defesa do alvo Todo o dano Caraca, muita apelação Então dando um upgrade no Boros aqui Não sei porquê Já tava muito bom O dano ao inimigo à frente Aumenta para 260 E os demais para 210 Isso aqui são os níveis galera Claro, isso aqui é o lançamento meteórico dele É o especial Vamos lá Vai mudar o especial do Boros Você ainda tá entendendo? Muito top aí Mas eu achei que muita apelação galera Já tava bom pra caraca Vamos lá Mudanças no torneio de elite O rei dos fortes Passa a ter um rank Para ostentação de força Aí que maneiro galera Se você tiver aí no topo Vai ter aí um rank Pra poder No caso aí Ostentar a força né Tá Vamos lá Os jogadores podem mudar a formação Na tela de formação Ou seja Vai ter uma tela de formação galera Porque eu não entendi até agora Por que que eles criaram um jogo Sem uma tela de formação Você tem que formar o seu time Exatamente na batalha Você não tem como testar Ah, vou testar um time aqui agora Não tem como Você tem que entrar numa batalha né Lá você faz a formação e testa Vamos lá Muito bom isso aí cara Essa aí pra mim Uma das melhores atualizações assim Que veio Foi essa formação aí Muito importante As ações no torneio de elite Ficaram mais fluidas Boa Boa galera Essa também é importante Vamos lá Ajuste na dificuldade do caminho dos fortes A dificuldade das fases Foram alteradas Para a melhor experiência do jogo Agradecemos o apoio Eu espero que isso tenha alterado lá galera Ah no caso lá o Tem o caminho dos fortes Que é Acho que se não me engano Três ou quatro Que é bem difícil galera Bem difícil mesmo lá O caminho dos fortes é É puxado Pra caraca Se não me engano O caminho dos fortes Não, a expedição Não, o caminho dos fortes É aquele outro que a gente pega lá O caminho dos fortes tem um modo Quando você ativa Que é o modo pesadelo Galera Galera No modo pesadelo galera Aí fica complicado pra caramba lá Eu enfrentei o Boros lá Evoluído né O aquele Boros todo Sinistrão Azul Enfim cara É impossível matar ele Simplesmente isso O cara tem Trezentos K Ele Só ele tem trezentos K Você entendeu? Ah o meu time tinha Quatrocentos e pouco Mas só ele tinha trezentos Então ele matava muito rápido Meus personagens É muita apelação mesmo É Acho que só isso né O trilário de diferença aqui E vamos dar uma olhada No Boros aqui galera Vamos entrar aqui Vamos olhar o Boros Como é que ele tá agora Como é que são as habilidades dele Pra ver o que foi Essas mudanças que eles fizeram aí E por que dessas mudanças né galera Pra que mudar o Boros O cara já tá apelão Já tá apelão demais Vamos entrar aqui A gente tira aqui esse negocinho É importante Sempre colete isso aqui galera Pra você poder ir evoluindo aí Vamos dar uma olhada no Boros Cadê ele? Tá aqui ó Lembrando que ele é o único Personagem aí galera Que é no caso Lenda O único personagem Lenda por enquanto Mas deve estar chegando Mais pra gente aí Com certeza Vamos dar um especial dele aqui Ataque ao inimigo à frente Causando trezentos por cento Do ataque de dano Ignorando a defesa Então ele reduzir aí Bastante galera Pra duzentos e dez E cento e noventa Para os demais Então ataque ao inimigo à frente Causando trezentos por cento Do ataque de dano Esse é o primeiro nível O dano causado Aumenta pra trezentos e cinquenta O dano causado Aumenta pra quatrocentos Caraca Quatrocentos galera Impossível resistir galera Quatrocentos é muito 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 apelo Eu acho que por isso aí Que eles diminuíram Esse negócio aqui Tudo bem Ele seria ataque O inimigo à frente O especial Causando trezentos por cento Do ataque De dano Ignorando defesa Deixa eu ver se mudou É realmente aqui Eles mudaram galera Passou a atacar todo mundo E eu acho que eles fizeram o seguinte Eles pegaram Para distribuir o dano Para não ficar o dano Muito forte Em alguns personagens Eles pegaram Vamos atacar então Todos os personagens E vamos redistribuir Esse dano Entre todos os personagens Senão o jogo Acaba muito rápido Ele estava muito apelo Te falar Estava muito apelação mesmo Galera Muito forte E quando eu deixava Ele dar o especial Cara É complicado Complicado mesmo Se estivesse de mesmo nível ali Ele é chato Para caraca Então houve essa mudança aqui Muito importante galera Uma mudança muito importante Galera Isso aqui vai poder Equilibrar mais o jogo Porque estava Tipo assim Muito difícil Eu não consegui pegar o Boros Até agora Fiz sumo pra caramba Como vocês podem ver Eu tenho muito personagem elite Já Quase uma tela inteira Só de personagem elite Tem a minha Outra personagem ali Que já está um pouco mais forte Eu dei sorte de tirar ela Só que tipo Quem estava com o Boros Estava tipo assim Muito à frente Muito à frente mesmo Aí não vale né A não ser que tivesse Outros personagens também Lendo aí Pra quebrar esse galho Antes de dividir esse peso aí né Vamos ver aqui Tira o PM Vem aqui no seu e-mail Provavelmente também ó Aviso de atualização Já está aqui A mesma coisa que está lá Galera que eu li lá Só que lá estava mais fácil de enxergar Por isso que eu preferi fazer por lá Está vendo aqui ó Ataque inimigo à frente Mesma coisa Causando 240% do dano Em vez de 300 E este 190 aos demais Que aí do resto Distribuiu Para os demais Não sei se isso vai ajudar Muita coisa também né Porque os demais Tomar 190 É também puxado né 190 do dano Mas 300% do personagem só Era difícil E aqui no máximo Que eles botaram O dano Ao inimigo à frente Aumenta 260 Não chega nem aos 300 Do level 1 Que ele tinha antes né Então também tem essa Essa bastante diferença No dano Que você toma Galera muito top mesmo E a melhor coisa Vai ser essa formação né Que eu não sei onde Que eles vão colocar Vocês vão colocar aqui Algum ícone Para a gente fazer Formação mesmo Então como vocês podem ver Não tem como fazer a formação Você tem os personagens aqui Para você fazer uma formação Você tem que vir em Ataque Clicar em Atacar E aqui você faz Sua formação Porque não tem como Você fazer a formação Entendeu Isso aí é muito bom Show de bola Essa mudança aí Muito importante Para a fluidez do jogo Né galera Para ficar maneiro aí Foi muito importante Essa mudança Bem galera Essas aí são as atualizações Que vão estar chegando aí Provavelmente eu vou estar postando Esse vídeo amanhã No caso para vocês Deve chegar na parte da manhã Então as atualizações Devem ter chego Aí você já vai poder conferir aí No caso As atualizações Mas eu gostei Eu gostei de fazer hoje Por quê? Para mostrar o Boros antes né Porque depois que fizer a atualização Galera Já era Você não vai ter como ter acesso Ao Boros de antes Então Eu fiz hoje a noite Entendeu? Para poder você ter acesso Mostrar como é que ele está agora Para mostrar a diferença Do Boros que vai estar Quando você abrir esse vídeo aí E ver E vai estar bem diferente aí Com o especial galera Mas enfim Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo Se você curtiu Senta o dedo no like aí Não esquece não Dá essa moral para o canal aí Se você não é inscrito Se inscreva no canal Ativa todas as notificações Para não perder nenhuma novidade galera Que o jogo ainda tem muita coisa para crescer E eu vou estar crescendo Junto com vocês aqui no canal E trazendo mais vídeos para vocês E é isso aí galera Até o próximo vídeo Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!